Nosso amigo Pedro Rodrigues vem pra cá! Eu sabia que o mundo era redondo E que dava muitas voltas Assim como roda gigante E que o nosso amor Continua como antes Não é apenas a luz débil Ou a vela que exposta o vento Que apaga tão rapidamente Quanto ao passar de uma estrela cadente Eu não me enganei, eu não me enganei, eu não me enganei Quando eu achei que tudo ia ser duradouro Tão duradouro como o brilho do ouro Por favor, eu te imploro Se possível até choro Não deixe tudo terminar assim Tão simplesmente, rapidamente Como o brilho de um raio Eu te imploro que o brilho do ouro Eu te imploro que o brilho do ouro Eu te imploro que o brilho do ouro E que o brilho do ouro Eu te imploro que o brilho do ouro Eu te imploro que o brilho do ouro Ou uma vela que exposta ao vento Que apaga tão rapidamente Quanto ao passar de uma estrela cadente Eu não me enganei, eu não me enganei Eu não me enganei Quando eu achei que tudo ia ser duradouro Tão duradouro como o brilho do ouro Por favor, eu te imploro, se possível até choro Não deixe tudo terminar assim Tão simplesmente, rapidamente Como o brilho de um raio É, Pedro Rodrigues, tem mais sucesso pro Brasil Tem mais, Pedrão, canta mais uma aí Nada a ver, meu filho, vai lá Programa do Jacaré Faz tanto tempo que tudo mudou Faz tanto tempo que tudo acabou Somos viva dos tempos A rotina é um tormento Tornando nossas vidas incolor Já não se importa se eu sinta frio ou calor Ou se até já arranjei outro amor Sinto saudade daqueles dias claros Do verão Entrevivemos, dias lindos e paixão Somos vítimas dos tempos, a rotina é um tormento Corroer o nosso sentimento Fazendo esquecer nossos bons momentos Faz tanto tempo que tudo mudou Faz tanto tempo que tudo acabou Somos viva dos tempos A rotina é um tormento Tornando nossas vidas incolor Já não se importa Já não se importa se eu sinta frio ou calor Ou se até já arranjei outro amor Ou se até já arranjei outro amor Sinto saudade daqueles dias claros de verão Em que vivemos, dias lindos e paixão Somos viva dos tempos, a rotina é um tormento Corroer o nosso sentimento Fazendo esquecer nossos bons momentos E aí, Pedro Rodrigues, no programa do Jacaré Seja bem-vindo, viu, Pedro? Obrigado mais uma vez aqui Bom estar te recebendo, rapaz Obrigado, prazer, meu Aliás, ô, 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 Pedro É você que faz o violão Nos arranjos das suas composições, das suas músicas? Todos os arranjos são os meus E você é bom de violão mesmo, né, rapaz? Eu bicho toca um violão danado Ô, 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 Pedro Esse novo CD Quantas músicas você colocou nele? Coloquei dez músicas E são todas inéditas? Todas inéditas E você que é o compositor de todas Ou tem parcerias? Eu sou o compositor de todas Ô, 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 Pedrão E tem algum vídeo seu? Tem alguma música sua na internet Que a galera possa acompanhar também? Tem no YouTube Tem, inclusive, daqui A música que eu gravei aqui A gente fez aqui Você gravou já uma vez conosco aqui, né? E a galera tem acessado bastante O vídeo do programa do Jacaré? Estão acessando Isso, então vamos continuar acessando Pra você curtir a música do Pedro Rodrigues No programa do Jacaré É muito fácil, né? É só você acessar Pode ser na nossa página também Pedro Rodrigues É com X no final, né? É isso, Pedrão E o seu telefone pra shows É 6756-2247 E tem 8678-1394 O DDD é São Paulo, né? É o DDD é São Paulo Você quer aproveitar e mandar um alô pra alguém, Pedro? Quero mandar um abraço pra minha família Um beijo Pra todo o pessoal que tá assistindo agora O seu programa E pra produção Muito bem Pedro Rodrigues No programa do Jacaré Sucesso pra você E prazer ter te recebido de novo aqui, viu? Vai com Deus, Pedrão